Fala pessoal do canal Engenharia na Prática. Hoje nós vamos falar com você aqui a respeito de utilizar a solda destes arranques junto à base dos pilares, porque vale a pena soldar os arranques junto aos pilares. Vem comigo! Você que chega aqui no canal Engenharia na Prática pela primeira vez, se inscreva, deixe aquele like e principalmente ative todas as notificações do sininho ali que fica do lado do inscrever para que cada vez que eu postar um vídeo aqui você recebe as notificações, você assiste os nossos vídeos e acompanhe o canal Engenharia na Prática, ok? Aqui é um muro de arrimo, é a base aqui de um muro de arrimo, foi feita aqui a concretagem deste baldrame, dos baldrames também aqui das mãos francesas e estão sendo colocados estes pilares, pilares invertidos, você sabe já do conceito de utilizar os pilares invertidos para os muros de arrimo. E aqui nós temos pilares de 6 barras de 16 milímetros, pilares aí de 45 por 25. E observa que são 6 arranques, arranques estes em média de 40 a 50 centímetros. Então durante a concretagem ali do baldrame foram colocadas 6 barras de 50 centímetros de tamanho para que possam ser ancoradas aqui junto aos pés dos pilares. E aí você observa também que nós estamos soldando aqui estes arranques junto aos pilares, veja de perto aqui, está sendo utilizada a solda da base dos pilares junto aos arranques. E aí qual a vantagem de utilizar a solda? Primeiramente você já sabe que muros de arrimo sofrem uma das três forças é o escorregamento que tende a derrubar esse muro. Quando esse muro estiver carregado, encharcado, com água, pesado, ele sofre uma força muito grande na base que tende a derrubá-lo. Então eu tendo aqui uma solda, eu tendo um travamento, eu garanto uma ancoragem e não corro risco. Olha, veja só. É utilizado uma solda, pontos de solda em cada arranque. Como você observa aqui que o serralheiro está fazendo em um dos pilares. Importante dizer, pessoal, que essa solda tem que ser feita por um serralheiro profissional, utilizado um eletrodo indicado, configurar a máquina, tem que ser uma solda profissional e não uma solda de qualquer jeito. Ok? Importante você ter qualidade e o procedimento correto dessa solda para que você não tenha uma ineficiência aí no processo final. E essa solda, essa ancoragem vai garantir que a minha estrutura fique segura, ela não sofra um processo de escorregamento ali na base do pilar. Todos os pilares foram feitos desta forma, com solda, para que eu tenha uma garantida eficiência e não sofrer um processo aí de descolamento, escorregamento quando esse muro estiver carregado. Ok, pessoal? Importante, o aço da construção pode ser soldado. Tem um vídeo aqui no canal que fala que o aço pode ser soldado sem problema algum. Ok? Isso que não pode ser soldado é mito, pessoal. Esse mito já caiu faz tempo. Ok? É isso aí. Um abraço e até a próxima! Tchau, tchau!